Olá, meus amigos do canal Rouva Sobre Rodas. No vídeo de hoje, uma atualização do corte de impostos para você que pretende aproveitar a oportunidade de sair de carro novo por aí. E aproveitar mesmo a oportunidade, pessoal. Pois o pacote do novo carro popular saiu... saiu muito pior do que encomenda. Virou um pacote de bônus, de desconto. Para você comprar o seu carro novo, faz sentido. O problema é que pode durar só uma semana. Isso mesmo. Acompanhe aqui neste vídeo. E até o final você vai ver os principais descontos. Os carros mais interessantes. Caso seja o seu caso. É bom aproveitar literalmente e correr para a promoção. Pois essa promoção do governo federal vai durar muito pouco tempo. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rouva Sobre Rodas. Onde trazemos lançamentos automotivos, segredos, oportunidades de compra como esta. Avaliações automotivas, algumas aulas técnicas especiais para você. E muito mais sobre o mundo sobre rodas. Essa é a cara do desânimo. Quase estava procurando nariz palhaço. Acho que vou pegar a bolinha de escúbio. Vou desmontar a bola do escúbio e vou botar de nariz palhaço. Porque é isso que a gente parece aqui, gente. É sério. Esse patote do governo federal saiu uma M. Para começo de conversa, o governo anunciou o corte de impostos sem dar detalhes nenhum. Ah, vai ser de 2% até uns 11%. Daqui uns 15 dias o ministro da Fazenda anuncia. O que aconteceu? Queda generalizada nas vendas. Afinal, se o preço vai cair e o governo já avisou que vai cair, quem é que ia ser trouxa de comprar o carro, sabendo que o preço ia vão baixar amanhã? Ninguém foi. Vive carros como o Renault Cauide que chegou a ter uma queda de 30% nas vendas em maio, pessoal. Ficou muito feia a coisa. Mas feio mesmo ficou o remendo anunciado nesta semana. Crédito tributário, Rouvanir. Que merda é essa, gente? Bom, ao invés de cortar os impostos, como o governo prometeu primeiro, ele resolveu dar crédito tributário às montadoras para abater na hora de elas recolherem os seus impostos. Para a gente, o que muda? Bom, primeiro que a conta tem que fechar, né, pessoal? Então o governo anunciou como vai fazer para ela fechar. Afinal, ele corta impostos de um lado, alguém tem que pagar a conta do outro. E por lei, o governo tem que ficar no zero a zero. Então ele não pode literalmente deixar de cobrar impostos sem dizer de onde vai vir dinheiro para pagar as contas. Como é que ele fez? Quem é que vai pagar? Dole uma, dole duas, dole três? Eu e você. Todo mundo vai pagar essa conta. Como? Simples. O governo resolveu adiantar a reumeração do diesel que estava prevista para 2024. Janeiro de 2024 vai ser mais preciso. Para agora em setembro. Em 90 dias. Como assim? É, o governo passado fez uma lei para diminuir os impostos do combustível, já que tinha subido muito o valor internacional do petróleo, com aquelas brigaiadas todas que estão no exterior, novela, tá, pá, pá, pá. Final das contas, para a gente não pagar tão caro no ano passado, que a gasolina chegou para R$7, foi feita uma lei para baixar o custo da gasolina e do diesel. A gasolina, parte dela já voltou agora no começo do ano. do diesel está previsto para voltar em janeiro. Esticou a corda até onde dava. Então a corda já não começou a esticada, voltou antes. O que acontece com isso, gente? Vai subir o preço do diesel antes. O que acontece subindo o preço do diesel? Sobe o preço de tudo. Quem é que não lembra da greve dos caminhoneiros? Gente, o Brasil anda de caminhão. Se o preço do diesel sobe, o caminhão basicamente é a diesel, salvo algumas exceções, como a frota do Mercado Olímpico, que eu descobri essa semana impressionantemente de viagem, que é movida a biometano, que é maravilhoso, ou gás natural, pelo menos não é diesel, menos poluente. Ó, gostei do Mercado Livre. Jóia para vocês, tá? Voltando ao nosso vídeo. Com isso, vai subir o preço do frete, né, gente? Sobe o preço do frete, sobe o preço de tudo, né? A comida, o material de construção, tudo que é carregado nesse país. Então, para favorecer a classe média, que quer comprar carro novo, porque vamos lá, né? O pobre coitado brasileiro não dá para chamar de 70 mil reais carro popular porque não consegue comprar, né, gente? Está muito bem empregado porque quem ganha o salário mínimo não compra um carro de 70 mil reais no Brasil hoje, né, gente? Então, assim, o pacote, até a tela desligou, para ter uma ideia. Ficou muito longe de, eu diria assim, ser um pacote pró-indústria, como ele tinha comentado, à volta de um programa do carro popular, com alguma isenção de imposto, alguma coisa assim, de longo prazo e virou o eterno bom de galinha. É um desconto agora, como vocês vão ver mais para frente, pode durar, inclusive, muito pouco. Mas, para você que está querendo aproveitar, a senhora oportunidade, e sim, gente, é uma senhora oportunidade, se você estava pensando em comprar o carro zero neste ano, é o momento, porque depois vai ficar mais caro de novo. Então, vou lá ver como é que isso vai funcionar. Bom, por que que eu disse que passado pro... Assim, não é que eu disse, né? foi o que o governo falou, e a gente repetiu aqui para vocês no vídeo anterior. E o governo ia fazer o programa durar de 3 a 4 meses. Bom, é o que ele tinha anunciado, e de uma certa forma, no papel, ainda é desse jeito. Por que no papel? O governo anunciou que ele vai destinar 1 bilhão e meio, 1 bilhão e meio de reais, em créditos impostos ao programa. ou seja, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no total de 1 bilhão e meio, só o meio, 500 milhões, vai ser destinado aos carros de passeio. E 1 bilhão vai ser destinado a 700 milhões para subsidiar a venda de caminhões e 300 milhões para subsidiar a venda de vans e ônibus. Onde, no caso dos caminhões, inclusive, para você ter o crédito, você tem que deixar um caminhão velho na entrada. Ou seja, a ideia é ter uma inovação de frota, assim por se dizer. O que é interessante, porque afinal, ele pelo menos beneficia toda a cadeia produtiva sobre rodas nesse país e não apenas as montadoras de veículos. Só que, gente, quando a gente fala meio bilhão, 500 milhões de reais, parece um montão de dinheiro, né? Eu não tenho nem um milhão, não deram 500 milhões, não dá nem para ter noção de quanto dinheiro é isso. Mas eu vou fazer umas continhas que vocês vão ver que isso não é nada. Sério, gente. Se a gente considerar uma média de 6 mil reais de crédito por carro e por que eu digo uma média de 6 mil, o crédito vai ser de 2 a 8 mil. 8 mil é para os carros bem populares mesmo, né? Então, considerando a faixa intermediária que vende bastante, vamos ali fazer uma continha de padeira, digamos assim, de 6 mil reais por carro que o governo vai deixar de cobrar imposto. Por quê? Porque se a gente pegar meio bilhão, os 500 milhões, e dividir por 6 mil, que é o valor por carro, em média, a gente vai ter um total de veículos com desconto de apenas 83 mil. 500 milhões dividido por 6 mil. Dá 83 mil veículos. O que é menos da metade que vende por mês no Brasil. Parece um monte, mas em abril venderam 151 mil veículos. Destes, 54% foram para a pessoa física. Ou seja, quem pode comprar agora o carro com o desconto. As pessoas jurídicas já têm desconto de impostos, já têm isenção de impostos, então elas não compram. Pessoas jurídicas, quem não conhece, digamos, prota, locadora, quem compra para o trabalho na sua empresa, então eles já têm isenção tributária, não entram no programa. Então, dos 151 mil veículos fazendo a pontinha, 82.800 carros em abril foram vendidos para pessoas nozes, pessoas físicas, pessoas normais. Ou seja, se o crédito tributário dá para 83 mil veículos e se vender 82 mil no mês de abril, dá para um mês, né, gente? Só que vocês vão perceber que isso seria para um mês normal de vendas. Gente, já tem gente que está esperando para comprar carro desde maio quando viu a notícia que ia sair. O cara já estava pensando em comprar o carro, já precisava comprar uma fia de estrada, por exemplo, para o trabalho, já queria ter um carro mais econômico, estava olhando um 1.0, ou seja, já tinha gente comprando carro normalmente. Eles viram que o imposto já não compraram. E aí tem vocês que estão aqui acompanhando esse vídeo, pensando em comprar para aproveitar o desconto. Quase que parecendo Black Friday, né, gente? Você sabe que tem promoção, então você guarda a compra para comprar na promoção que usualmente está mais barato. logo, vai ter bastante gente comprando. Sério, gente, na minha opinião pessoal, minha opinião, tá? O estoque, esses 83 mil veículos com desconto, não dura até o fim do mês. Sério, pessoal, minha opinião pessoal, se você discorda, eu tenho uma opinião melhor, bota aqui nos comentários. Mas eu acho que esses 80 mil veículos não duram até o fim do mês. A não ser que o governo prolongue o programa, ou migre parte do crédito dos caminhões para cá, porque, sinceramente falando, eu acho que não vai vender tanto caminhão assim por um motivo muito simples. Você tem que deixar o caminhão velho lá. Caminhoneiro que tem caminhão velho, ele tem um caminhão velho porque não tem dinheiro para comprar um novo. Você acha que o coitado caminhoneiro brasileiro vai ter dinheiro para comprar um caminhão novo do nada, assim à vista, ou parcelado em um milhão de vezes nesse crédito de juros que está no Brasil? Acho difícil. Mas se for pelo que está falado agora, não dá para confiar muito, porque o governo falou uma coisa que dias atrás já mudou, o crédito que está sendo colocado para o programa vai durar pouco. É sério. Se é o seu caso, você quer comprar um carro com desconto, confere agora comigo aqui quais carros vão ter desconto, escolha o seu e vá realizar o seu sonho, porque vai ficar mais caro o seu sonho no mês que vem. Mas então, vamos ver quais carros estão valendo a pena ou pelo menos quais são os maiores descontos. Pelo que eu levantei, a gente tem aproximadamente mais de 80 veículos com desconto já anunciado pelas montadoras no Brasil. Não vou trazer todos, porque o governo vai ficar gigante, mas eu trouxe um de cada para você poder analisar os seus. Começando pelas versões de entrada, obviamente, já que elas têm o maior desconto. Então, vamos começar pelo carro popular, ou digamos os carros de entrada, porque popular, a 70 mil reais. Bom, agora eles não custam mais 70, eles custam 59 mil. Estou falando do Renault Cawid na versão Zen e o Fiat Mobi na versão .0 Lite, que reduziram 10 mil reais. Os 8 mil do governo e as montadoras deram mais 2 mil de desconto na margem de lucro delas. Ou seja, cada um agora sai por 58 mil e 990 reais. 59 mil para a gente arredondar. Se você está pensando em comprar um desses dois, uma recomendação, vá na loja do Citroën e confira o C3. Porque o 1.3, 1.3 não, 1.0 na versão live, ele é maior que o Cawid e o Mobi, é mais moderno, plataforma mais moderna, tem o motor Firefly da Fiat e também teve uma redução de 10 mil, saindo agora por 63 mil reais. Sim, eu sei, é 4 mil reais a mais que os outros. Então, cada pila conta vai de Cuit, tá? Porque o Cuit tem uma boa segurança, já vou falar para vocês logo. O Mobi, não. O Mobi é um Fiat, um cortado, esquece o Mobi, que ela moria. Se você quer o Fiat, vá comprar o C3, que é o motor da Fiat, é feito pela Fiat hoje. Ou, também, se você quer outra opção do Grupo Estelantes, o argentino 2008, 2008 não, 2008 é o Jeep que está mais para frente, 208. E na versão 1.0, o like, sai também pelos mesmos 62 mil, 990, 63 mil, do C3. é o mesmo carro por baixo, a mesma plataforma, o mesmo motor Firefly da Fiat. Qual que é a diferença? O C3, ele é mais voltado para ser mais espaçoso. Então, ele é mais altinho, tanto internamente como do chão, tem 18 centímetros de bom nível do solo. E o 208 é mais voltado a ser mais, digamos, modernoso, mais cool. O painel dele é bem bonitoso, pena que nessa versão like, ele é bem pelado, então, se você tem uma graninha ali e gosta do 208, vai ver a versão intermediária e uma que chama Style, que ela é 1.0, para ser mais barata, mas ela é bem completa, vem praticamente com todos os equipamentos que dá 1.6, inclusive com o teto solar panorâmico, é bem bonitona. Outro carrinho maior que também reduziu 10 mil reais é o Fiat Argo. É, o Fiat basicamente pegou todo o grupo estelante e baixou uns 10 mil reais em cada versão de entrada. Sério. E agora, o Fiat Argo 1.0 você encontra de 69 mil 990 reais. O quê? 10 contamentos no Argo, gente. Quem comprou o Argo mês passado deve estar aqui, querendo pular pelo pescoço, né? E a Hyundai também reduziu o seu HB20 e ela reduziu ainda mais, porque o HB20 1.06 na versão manual saiu dos anteriores 83 mil reais para os mesmos 69 mil 990 do Argo. Ou seja, ela reduziu 13 mil reais. Mas aqui um parênteses e um senhor de um parênteses, pessoal. Se você conferiu o nosso vídeo anterior da lista de carros que eram elegíveis ao programa, já sabe que desses carros todos, com exceção do Pauid, todos eles têm notas ruins de segurança nos testes da Latina NCAP. Para quem não conhece, a Latina NCAP é uma organização sem fins lucrativos, homônima da Euro NCAP, da Europa, que fica aqui na América Latina, com sede na Argentina, e testa todos os carros à venda na América Latina, literalmente batendo eles contra poste, contra parede, contra tudo um pouco, inclusive com caminhões na lateral, para emular acidentes e dar as notas de segurança. E dessa galera toda que eu falei, só o Cauid recebeu o que na minha consideração é o mínimo de segurança, que é 3 estrelas. Quem não sabe, vai de 0 a 5 estrelas. Sabe quem zerou dessa lista? Que é Thiago. 0, 0. Os demais é 1 ou 2 estrelas. O Cauid vem com 4 revés de fábrica, frontais e laterais, e recebeu 3 estrelas. Tem um mínimo de segurança que a gente espera para a sua vida e da sua família, pessoal. Então, segurança importante para vocês. Dessa lista toda da frente aqui, considere o Cauid. Subindo um degrau de preços e de segurança também, o novo Polo Track recebeu uma redução de 7 mil reais. A Volkswagen já foi mais comedida nos descontos. Foi meio que o protocolar da redução de impostos. E você encontra agora Polo Track por 40... Antes fosse 40. Vai até falar, ligado. 74.990. Está tudo parecendo preço de promoção, não é, pessoal? É. Cora antes que acabe, porque de fato vai acabar logo. Quer saber mais sobre o Polo Track? Confere aqui a nossa avaliação completa sobre esse 1.0 novo da Volkswagen que substituiu o Gol no nosso mercado. Está gostando de saber desses descontos? Então se inscreve aqui no canal para não perder a gente. Se você ainda não é inscrito, não perca novidades como essa. Se inscreve aqui no canal porque está sempre trazendo novidades para vocês. E para aproveitar a promoção de junho, comenta aqui qual foi a sua escolha ou qual seria a sua escolha se você tivesse dinheirinho no bolso para poder comprar. Porque isso ajuda quem está indeciso aqui. É sério, se você não tem grana como eu para comprar um carro zero no momento, comenta aqui que carro dessa lista toda você compraria e qual você acha justo o preço para ajudar quem está vendo esse vídeo para uma galera ver esse vídeo então você está colaborando com quem também está querendo comprar um carro zero. Se você está pensando em comprar o Chevrolet Onix, uma má notícia, tá? Não que ele não baixou, mas ele baixou os protocolares seis mil reais. É, me parece que a dona Chevrolet foi gananciosa, pessoal, e deu apenas o desconto tabelado do crédito executário sem nenhum incentivo a mais. É, gente, como vocês viram, o Tecávaco baixou 13 mil reais de preço. Então é os 8 mil máximo de desconto e mais 5 mil da montadora. Ou 10 mil que nem a galera da tabela de baixo que foi Renault, Fiat e companhia. Gente, 6 mil reais o Onix teve só um desconto do tabelado, tá? Então a versão de entrada 1.0 manual sai agora por 78.390. Vantagem é que o Onix é bem seguro. Eu diria que é o mais seguro dessa galera toda até agora porque ele vem com seis airbags de série. Digamos assim, o único popular porque é 1.0 mas é turbo então não é tão popular afim disso. Mas vem com seis airbags de série. Pena que a 78 mil reais já é praticamente 20 mil a mais do que o Coide ou o Mob, né, gente? Caro, caramba, caramba. E os sedãs? Se o teu negócio é um sedãzinho compacto tá precisando de porta-malas para levar as tralhas da família o mais barato é o Fiat Cronos o argentino Cronos feito pela Fiat na Argentina que na versão 1.0 manual ganhou uma mega promoção é sério, gente é promoção mesmo, tá? Porque ele baixou 13 mil reais 13 mil praticamente arredondando sai agora por 71.990 só 2 mil reais a mais com o irmão Argo para ganhar o porta-malas e zero estrelas no caso de segurança é barato é barato mas é o barato que pode sair caro que tem que cortar falando da sua vida, né, gente? Então outro que também não tem segurança porque se não me engano é uma estrela apenas é o HB20 Sedan o HB20S o Sedan do HB20 da Hyundai teve pelo menos uma redução de preços mais interessantes de 8 mil reais e sai agora por 83.890 ou praticamente 84 mil reais para comprar o HB20 de 2010 ou 2012 que é o mesmo carro por mais que tenha sido 3 restilizações em cima dele é um carro mais antigo a gente dá para ver pela nota de segurança não é um projetor moderno já o Onix Plus 1.0 manual o Sedan do Onix teve a mesma redução protocolar de 6 mil reais por irmão menor e caiu de 96 mil reais para 90.390 e agora então como está a Volkswagen? Bom a Volkswagen na sua restilização do Virtus TSI manual o novo Virtus que agora substituiu o antigo 1.6 manual um motor turbo só que mais fraco de 170 Nm ou 17 kg de força e alguns cavalinhos 116 cavalos acho que é isso caiu 5.500 reais sai agora de 104 mil por 98.890 mas foi menos cara de pau não botou 88.990 ela botou 890 mas enfim é uma redução interessante de mais de 5 mil reais dá para ver que a Volkswagen também deu um desconto do imposto e um algo a mais aqui porque 5.500 não bate com nenhuma das tabelas né mas também se você quer um de sedã sempre confiável a Toyota também baixou o preço do Yaris Sedan XL em 4 mil reais saiu dos 94.990 97.990 para 94.93.990 basicamente desconto de imposto também mas né um Toyota por menos de 100 mil tá caro né meu Deus do céu o que eu recomendo então em questão de sedã bom se preço faz toda a diferença para vocês e você não dá bola para a segurança literalmente de zero estrelas o Cronos tá disparado mais em compra de qualquer outra opção 13 mil reais de desconto tá por 71.990 é realmente um sedã mais barato além do Brasil disparado agora se você tem na casa de uns 90 mil e aí infelizmente é bastante né 20 mil a mais que o Cronos o Onix Plus Turbo com seus 6 airbags me parece tá bem mais interessante e é 3 mil mais barato que o Yaris com motor aspirado normal por mais que seja um Toyota é um Toyota dos anos 2010 é um Toyota mas é um Toyota velho tá gente lançaram aqui 5 anos depois de qualquer lugar no mundo e o Virtus comparando com o Onix tá 8.500 reais mais caro é muito dinheiro a mais que o Virtus tá gente o Onix tá com preço bem mais interessante vamos lá agora se você quer descansar o Petri quer o automático mais barato do mercado a Fiat está vendendo o Argo 1.3 Drive comprando o CVT de 92.990 por 87.990 uma queda de 5 mil reais o que eu não recomendo muito não porque 88 mil para um Argo que continua sendo zero estrelas em quesito de segurança só automático foi 17 mil reais 18 mil reais arredondando a mais do que a versão 1.0 para levar uns equipamentos a mais do que o automático é muita grana é muita grana mesmo muita mesmo melhor você dar uma olhada nas versões do C3 1.6 e do 208 1.6 que pelo menos são uma plataforma mais moderna inclusive por 200 reais a mais só do que o Fiat Argo 1.3 você leva o irmão de projeto mais moderno da Stellantis o Peugeot 208 com motor 1.6 na versão Active automática é sério 200 reais a mais é um projeto mais moderno não é o primor de segurança porque no latino a MQP levou apenas duas estrelas mas é muito melhor que zero do Argo tem um motor um pouco maior também o automático de 6 marches confiável da japonesa não vai quebrar nunca pode reclamar da Peugeot mas esse motor 1.6 aspirado é ideia de guerra então mesmo do 206 que eu tenho aqui no canal com algumas melhorias não quebra nunca se esforçar para quebrar vai lá e o câmbio automático japonês de 6 marches que está em todo o potecarro automático de 6 marches do Brasil então não quebra também tem que ser muito madrião para conseguir quebrar esse câmbio vai lá é japonês daqueles não preço antigo 8 94 antes fosse 94 990 está por 88.190 200 pilas sim a mais apenas que o Argo CVT então eu diria assim que o automático mais barato do Brasil eu recomendaria é o 208 porque o Argo por 200 pila a menos segurança em primeiro lugar em projeto mais antigo né gente quem não sabe o Argo foi derivado do Fiat Punto então vai de 208 é mais bonitinho minha visão de interior pra gente se você entrar num Peugeot 208 interior é bonito é caprichado vai bonito ah mas é um Peugeot gente você quer ir de Argo tudo bem então espera um pouco porque o próximo Fiat Argo que vai ser lançado pela Fiat logo vai ser o Peugeot 208 sim é a mesma plataforma CMP e a Fiat já está projetando um carro em cima dela para chamar de Fiat então o Argo de amanhã é ou 208 ou C3 de hoje então a gente para de torcer mais isso porque a Peugeot e a Citroën agora é tudo da Fiat é produzido pela Fiat quer dizer ainda é nas fábricas da PSA lá em Porto Real mas é supervisionada pela Fiat vários casos no caso do motor 1.0 é da Fiat então né dá uma olhada aí e se não se inscreveu ainda até o tela deu um tchitibum aqui se inscreve gente não perder essas dicas se não perder logo que sai o novo Argo com a plataforma mais moderna da Peugeot Citroën CMP eu sei porque você está aqui porque você quer saber o preço deste aqui do Pulse ou do Treta ou de qualquer outro SUV queridinho do Brasil o que a classe média quer é um SUV e eu confesso gente eu estou me mudando para São Paulo depois de algumas inserções em São Paulo eu também quero um SUV porque socorro é uma selva de pedra é valeta para tudo quanto é lado é asfalto ruim é rampa de shopping o meu coitado meu Virtus não sei se aguenta não aguenta sim mas é grande o sedã fica grande em São Paulo impressionante aqui em Porto Alegre o sedã é tranquilo de espaço dá para São Paulo e olha que o Virtus não é tão grande assim imagino como maior assim com um beta com uma coisa mais grande meu Deus mas de fato vamos para a categoria de SUV que é o que o povo gosta e é o que o povo quer bom o Pulse faz de conta SUV sim eu tenho o Bianco Pulse porque ele é um Fiat Argo gente se você não sabia desculpa te entristecer mas é um Fiat Argo com uma frente diferente com uma tampa de porta-mala diferente é só tampa de porta-mala e para-shock a lataria é exatamente a mesma eles viraram a lanterna para caber o desenho mas é um Argo tem um painel melhor? tem é mais caprichado internamente? é mas é um Fiat Pulse quando bater na parede lá no teste de batida e é teste de batida na parede mas tu vai bater num carro tem a mesma segurança no Argo ou seja nenhuma desculpa isso que você já comprou um fique triste comigo fato realidade mas mesmo assim se quer comprar um Fiat Pulse o 1.3 manual está agora por R$ 89,990 e o automático R$ 102.990 não está tão barato né mas é R$ 13.000 mais caro que a versão manual então para descansar o pé do acelerador no Pulse é R$ 13.000 a mais que o Pulse manual aí de fato eu recomendaria lá em cima então se você gosta quer o Argo ou o Pulse pega e pensa no Argo Tracking que ele também é altinho do chão e é mais barato que o Pulse e é um Pulse de fato a Fiat é disparada montadora mais agressiva nas promoções e quando eu digo Fiat a gente está falando do grupo estelã Fiat, Peugeot, Citroen Jeep aguarda aí mais para frente do vídeo que você vai ver o que a Jeep trouxe absurdo novidade muito bom é sério é verdade ela está muito agressiva nas promoções porque não é só o imposto reduzido ela realmente reduziu o preço além do imposto é sério melhor está por vir aguarda para ver a Peugeot por exemplo está desolvando nos últimos 2008 já faz tempo que ela está desolvando então o preço já estava baixo ela basicamente só tirou os R$ 4.000 do imposto então o Peugeot dos 2008 1.6 alure automático sai agora em vez de R$ 103.000 por R$ 99.000 é se você quer conferir como vai ficar o novo tirando essa desolva então o novo 2008 vai ser produzido no Brasil na verdade vai ser produzido na Argentina é junto com a pronta do 208 confere aqui que a gente fez uma reportagem especial só dele ele está lindo de morrer não de morrer não ele está muito bonito é sério está muito bonito e outro SUV da Volkswagen a dona Volkswagen reduziu o empacado pelado T-Cross Sense em R$ 9.000 ele sai agora por R$ 107.590 pelado na forma de dizer porque assim o acabamento é mais simples a pintura é mais simples não tem nem pintura na grade não tem cromata é a versão que a Volkswagen criou pensando no público frota e PCD em compra com desconto mas ela não é tão pelada assim vamos olhar pelo lado positivo ela vem com motor TS200 o popular 1.0 turbo da dona Volkswagen sem redução de mecânica como ela já fez agora no Virtus e no Polo ou seja é um motor 200 com 200 Nm ou 20 kgf de torque 128 cv no etanol freia disco nas 4 rodas câmbio de 6 marchas e vem com kit de dignidade básica ar, direção assistente de rampa controle de tração de estabilidade e 6 effect é está vendo só a pulse abert dá para fazer um SUV com um freia disco nas 4 rodas e barato qual que é o problema o problema é que é a versão preparada do T-Cross e eu não estou dizendo que ela é preparada no sentido de mais potente não, é deboche é porque assim que é farol de neblina o T-Cross Sense é preparado para ter ele tem os cabos tem o botão ali no farol porque desse novo Volkswagen tem que projetar outro botão então ela manteve o botão normal fica o mesmo que vem em qualquer Volkswagen desde o Gol mas não tem farol de neblina ah, som tem preparação para som vem com os alto-falantes com a antena controle de som no volante mas não tem som é sério não tem nada não tem multimídia não tem nada nada gente não tem tampão no porta-malas é sério não tem uma miserável tampa no porta-malas e o pior é que essa moda chegou na Jeep também porque ela acabou de lançar a versão sem tampa no porta-malas socorro Deus é muita multibagem a gente tá não é carro popular que não tinha nem espelho retrovisor do lado esquerdo que não era obrigatório ou versão com super galotas mas tirar a tampa do porta-malas é muita multibagem é gente comenta o que vocês acham aí mas pra mim comprar um SUV que não vem com tampa do porta-malas meu sério tem gente que fala de mantacuste vamos lá aos preços então o T-Cross caiu do 116.550 pra 107.550 mas tenha em mente que você não vai ter um carro sem som né gente então bote aí pelo menos quanto é que você vai imaginar de colocar ou uma multimídia ou um som pelo menos cabe um som dois dinhos então de fato pode colocar multimídia bota isso no preço na hora de comprar porque sim é um preço interessante porque a 107.000 reais é menos do que o Polo Highline por mais que o Polo Highline seja mais bem acabado tem o motor inferior hoje freio a tambor não tem os seis airbags do T-Cross e não é um SUV altinho do chão né e é menos também do que o que o Virtu 170 TSI automático que já subiu tanto de preço deslançamento que agora com desconto tá 110.890 que é basicamente o preço do lançamento então assim eu sei que é pelado fiz o deboche da tampa do porta-malas mas se você não se importa se você colocar o farol de neblina uma multimídia e a tampa do porta-malas que não deve ser tão caro tampão não deixa de ser um carro tão ruim é um SUV que dá ali uns 110.000 reais não é que é opção melhor não conta ele não já já você vai ver e não não é o Citroën apesar que a Citroën baixou o preço do Cactus 1.6 Live em 21.000 reais sério gente depois não dá pra desentir e reclamar que algumas montadoras no caso não deram bastante desconto ou pior dá pra gente reclamar que o preço tá caro porque as montadoras querem porque ela baixou 21.000 reais no C4 Cactus e agora você encontra ele por 110.000 ou uma dica se você quer comprar um C4 Cactus e gastar menos ainda olha isso aqui 100.990 se você comprar pelo e-commerce da Citroën ela tá desovando as 30 últimas unidades 2022, 2023 ou seja é 9.000 a menos ainda pra comprar pela internet o modelo do ano passado que é o caso de vocês vale a pena dar uma olhada porque é 100.000 reais apenas mas tem 30 unidades corre lá e agora sim a dica de ouro se você quer comprar um SUV de fato esqueça todos os outros e vá na Jeep porque a Fiat baixou o preço do Jeep Renegade e eu não tô falando da versão que eles acabaram de lançar a versão de entrada que eu fiz deboche sem a tampa tampa 1 no porta-malas rack do teto e tapetes que ela baixou e lançou por uns 123.000 reais agora há pouco 127.000 120.000 esquece 120.000 porque agora está por desconto a 115.900 reais só que eu não tô falando dessa versão eu tô falando da versão esporte sem a perda do rack do teto tampa do porta-malas etc também está 115.990 eu não sei eu acho que ela lançou de entrada e não desovou não sei mas a versão esporte o motor 1.3 turbo de 185 cv eu sei que é o BB é um de óleo precisão debochar aqui mas né está 19.000 reais a menos ele saiu de 135.000 para 116.000 115.990 gente 115.990 para um Jeep 1.3 turbo potente tem tapelado com rodas de liga leve os equipamentos que a Jeep coloca nele o único que você não é que se você é uma família que se despaça o porta-malas do Jeep é de minúsculo é de minúsculo mesmo é porta-malas do hatch 1.0 compacto se não é o seu caso se você quer um SUV de verdade um Jeep vai dar uma olhada no Jeep por 116.000 reais essa sim é uma promoção que eu recomendo eu até fico interessado pelo menos eu não tenho 116.000 reais a diferença para dar do Jeep para lá e a diferença digamos se eu fosse dar o meu Jeep e a diferença qual que é o problema de dar o carro na entrada vocês acham que eles vão avaliar bem os valores dos carros de entrada carro de entrada de carro usado gente se existe uma bolha no preço do carro usado ela vai ou estourar ou ganhar uma boa alfinetada para estourar o balão com o desconto do carro zero porque vamos lá quem é que vai comprar um carro usado nesse mês mês e meio próximo enquanto tem esse programa você pode comprar um carro zero com desconto que chega a 21.000 reais é sério vai dar um reboliço nas revendas de carro usado vão ter que baixar preço a rodo só que aí que está daqui a pouco volta então será que vai baixar mesmo montadora que tem a concessionária própria locadora que tem frota para desovar e vai comprar carro de novo pode até baixar acho difícil o carinha na esquina que tem a sua revenda baixar muito ele vai baixar dentro da margem dele também porque ele precisa comer para vender carros e fazer girar mas isso que eu acho um ponto difícil se você vai comprar o carro à vista ou financiar sem ter que dar o seu carro de entrada provavelmente esses descontos vão fazer bastante diferença para você escolher o seu carro mas se você pretende dar o seu carro usado talvez seja melhor você vender ele no paralelo para alguém que você conhece ou vender ele depois mas aí complica porque você vai precisar do dinheiro tem que ter que tirar o dinheiro do banco não sei é complicada a equação eu sei que vai ser difícil a sua vida mas tenha em mente que com essa redução grande de valores que a gente está falando de 4 a 10 20 mil reais o mercado de usados vai ser afetado para caramba nesses próximos meses e a valorização a avaliação do seu carro usado na troca para um desses carros novos vai ser prejudicada também então por um lado você vai ter desconto e por outro lado você vai perder no valor do seu carro então avalia-se e faz um bom negócio para você mas eu preciso trabalhar eu quero carro para trabalho como é que ficaram os carros de trabalho tem desconto? tem sim gente os comerciais leves também entraram no pacote você compra uma Saveiro Cabine Simples hoje por 95 mil reais e a cabine dupla por 104 mil saiu 4 mil reais os protocolares descontos de impostos já a Eterna Líder Estrada você encontra por 96 mil na Endurance só 3 mil de desconto já vende bem né gente a Fiat ia baixar para quê? vende igual ou 108 mil na Freedom Cabine Dupla com os mesmos 3 mil de desconto aí se você quer uma Estrada Cabine Dupla eu recomendo ir na Volcano porque está 109 mil é mil reais a mais porque ela ganhou 4 mil de desconto então por mil reais a mais você leva a Volcano que tem um acabamento um pouco melhor do que a Freedom né então melhor negócio o melhor negócio mesmo por 114 mil 690 ou seja considerando que tem 4 mil de desconto você pode comprar na Montana 1.2 Turbo é me parece uma opção melhor na versão Cabine Dupla se você quer uma picape para trabalho vai de Estrada seja feliz monta de Volkswagen se você prefere saber querendo ou não ela é um gol né gente não quebra também mas se você pretende utilizar lá a Lazer a Montana 1.2 Turbo me parece uma opção melhor porque está 4 mil reais 5 mil reais dependendo da versão mais cara que a Estrada da Cabine Dupla mas você leva para casa uma picape maior ela tem mais espaço que a Estrada motor turbo né então mais forte diria assim se você quer uma picape para o trabalho mesmo que se for para o trabalho com a Cabine Dupla a Estrada é mais robusta mas se você vai usar ela para passeio como veículo de vez em quando usar caçamba Montana é mais confortável tem mais espaço tem motor turbo mais forte e sim se você também quer um purgãozinho para trabalho ou Fiat Fiorino ou o Fiorino da Peugeot Partner Rapid você encontra os dois por 5 mil reais de desconto a 110 110 anos 107 mil reais em ambos os casos mas aqui um parênteses gente os dois estão a 107 mil eu sei que são exatamente os mesmos dois carros a Peugeot aqui no caso vende o Peugeot Partner como um Fiorino com o badge com a marquinha da Peugeot só que a partir do momento que eu botar a marquinha da Peugeot ainda mais em utilitário vai ter mais desvalorização né gente vamos lá né quem não sabe que é o mesmo carro olha assim Peugeot ou o Fiorino que ele conhece a tempo então assim e por o seu caso só compre o Partner se você conseguir um desconto maior que esse que faça a diferença se não vá de Fiorino que é mais garantido que vai desvalorizar menos é o seu dinheiro e você o que achou do desconto vai comprar algum desses carros comenta aqui qual você vai comprar o qual você acha melhor negócio em cada categoria pois assim você também ajuda os nossos inscritos o pessoal que está vendo os vídeos a escolher a melhor compra sim a sua opinião pode ajudar o coleguinha a escolher melhor carro então ajude a galera gente que são legais deixa o joinha legal e se quiser ajudar na participação do canal a produção de conteúdo deixa aqui nos comentários que carros você gostaria de ver por aqui quais desses você gostaria de ver uma avaliação que a gente corre atrás de trazer inclusive quem sabe um test drive ao vivo para vocês espero ter ajudado vocês na escolha do seu próximo carro vejo vocês aqui no próximo vídeo do canal Roba Sobre Rodas muito obrigado um grande abraço